E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius com mais um vídeo de The Division galera Dessa vez aqui eu vou fazer um videozinho rapidinho explicando pra vocês a mesa de reajustes galera Muita gente tá me perguntando, puta eu não sei reajustar um equipamento meu, como é que faz, como é que funciona Eu vou explicar aqui rapidamente pra vocês galera, não é tão difícil recalibrar algum equipamento que você tenha Você só precisa de dinheiro, antigamente antes do patch pra você recalibrar os itens dourados né Você precisava de moedas fênix, mas agora eles alteraram isso, então você só precisa de dinheiro mesmo Então vamos nessa aqui galera, vamos primeiro, vamos pegar um itemzinho aqui dourado, vamos pegar um item dourado meu aqui E vamos recalibrar ele aqui, vamos pegar esse aqui que eu não recalibrei Ele é 182, máscara tática, me dá 480 de vigor e 11% de vida ao matar, 21% de vasculhar e mais 8,5 de vida de escudo balístico galera E ele também tem um espaço de modificação, beleza? Vamos selecionar esse item aqui E agora vocês podem ver galera, que selecionando o item você tem diversas opções dependendo do item Pra você selecionar o que você quer alterar galera Vamos lá Primeiramente Quando eu seleciono esse daqui galera, que é do vigor Ele tem lá, vigor, armas de fogo e aparelho Isso vai vir aleatoriamente, não é que eu vou poder selecionar um ou outro Ele vai vir aleatoriamente, ele vai dar um range ali do 470 ao 575 E quando ele der esse range, eu vou selecionar qual que eu quero Qual que vai se encaixar mais na minha build galera Aqui 11% a matar Ele pode me dar mais um espaço de modificação Ele pode me dar uma potência de habilidade E assim por diante Ele pode me dar um range E só que ele não vai aparecer todos de primeira galera Eu acho que o único que aparece aqui Todos É o primeiro Que o primeiro você escolhe entre os 3 Um range Qual que vai te agradar mais na sua build Mas se você for Aqui nesses outros talentos aqui do seu equipamento Ele vai selecionar uns 3, 4 daqueles reajustes possíveis Vai fazer o range do que tem ali E nesse range você vai falar assim Puta, veio o que eu queria Ah, não veio o que eu queria Não dei sorte E assim por diante Quer ver? Nesse aqui, que tem bastante opções A gente pode selecionar Vou até pegar esse daqui Que vocês podem ver quanto que vai vir galera Aqui ó Vida de escudo balístico A gente vai ali Aperta o X Que eu estou jogando no PS4 E vamos aprimorar o equipamento Ele vai fazer, ó Tira na sorte E veio galera Você viu De tudo aquilo que tinha para selecionar Só veio esses 4 aqui Para eu poder pegar galera E agora não tem como você voltar atrás Você tem que fazer exatamente isso aqui Você pode até ver Que não dá para você dar o bolinho ali No PS4 Para você sair e voltar atrás Agora não tem mais volta Galera Então tome realmente muito cuidado Na hora de você tirar sorte Na hora de você escolher Pense muito bem Em qual tipo de melhoria Que você quer fazer No seu equipamento Em qual ajuste Que você quer fazer Porque isso não vai Desculpa Não vai conseguir voltar atrás Galera Então é assim Toma cuidado Dá uma olhada Pensa Olha outros equipamentos O dinheiro no jogo É fácil de conseguir Então não tem problema Você pode tentar reajustar Tipo Ah eu queria ter Pegado outra coisa Que não tem aqui Beleza Deixa eu pegar aqui Velocidade de cura de estação Vou confirmar Agora vocês podem ver ali Galera Aumentou O aprimoramento Do meu atributo Era 28 Agora eu tenho que pagar 42 mil Galera Para modificar E vocês podem perceber também Que eu não posso selecionar Mais nenhum outro reajuste Ali de cima Eu reajustei uma vez Ele vai ficar Só dentro desta classe Galera Então tome muito cuidado Mesmo Para fazer isso daqui Porque você pode Sem querer Fazer um reajuste Que você não queria E acabar Ferrando o teu equipamento Você tendo que dropar Algum outro equipamento Similar ao teu Para poder Melhorar ele Galera Então Vamos fazer mais uma vez Aqui para vocês verem Ele vai tirar na sorte De novo E vai tirar Outras coisas Ele tirou outras coisas Completamente Aleatórias Galera Ali tinha Velocidade de vira De estação de suporte Vamos colocar aqui Então É Vamos melhorar aqui A duração da torreta Porque aí qualquer coisa Dá para utilizar A torreta de choque Lá para pecar Então Vamos utilizar Nesta daqui Para mim é melhor Pronto Vocês podem ver Que aumentou Mais uma vez O valor Do meu Aprimoramento Do meu Reajuste As possibilidades Aqui galera Os itens dourados Eles começam De 28 mil Galera E os itens verdes Que são esses daqui Eles já iniciam Com o valor Com o valor De 76 mil Galera Eu fiz Em um aqui Deixa eu pegar Eu fiz Em algum Equipamento Meu Deixa eu ver Eu fiz No coldre Galera Que meu coldre Eu queria Um espaço De modificação De equipamento Então eu fiz Umas três vezes Isso daqui Até conseguir O espaço De modificação Vocês podem ver Que agora Está custando Ali Um milhão 360 mil Galera É um milhão É um milhão E 36 mil É isso aí mesmo Não 103 mil e 600 É 103 mil e 600 Galera Senão não ia dar Para eu fazer Está custando 103 mil e 600 Esta modificação Se eu não me engano Eu fiz duas vezes Só então Aumenta de pouquinho Em pouquinho Não é que ele vai Dobrando Esse daqui Mas eu queria Uma coisa Que eu pudesse Colocar um espaço De modificação Então eu fui fazendo Até conseguir Para poder Melhorar O meu equipamento Galera Vocês podem ver Se eu pegar Aqui a joelheira Eu também fiz Na joelheira Aqui está custando 209 mil Se eu não me engano Foi nessa Que eu fiz mais Eu coloquei 9% de vida Torreta Justamente Para utilizar No Na Dark Zone Para aumentar A vida da minha Torreta E eu conseguir Caso matar Algum PK Ou qualquer coisa Virar PK Mesmo É muito bom Que eu uso A torreta de choque E assim por diante Galera Você pode sempre Eu só sempre Tomo cuidado Galera Porque Se você Fizer Alguma coisa Errada Aqui Pode ser Que você não Consiga voltar Atrás E você Perca O seu Equipamento Galera Então Sempre Tome Muito Cuidado Mesmo Galera Muito Cuidado Mesmo Olha Eu vou pegar Essa luva Aqui Vou mostrar Para vocês Aqui Ele está Me dando Vigor 426 Ele pode ir Até 514 Ou que seja Eu consigo Melhorar Até mesmo O meu Vigor Custa 27 mil Então Vamos aprimorar Vamos lá Aprimorar Vamos ver se a gente Tira na sorte Tiramos na sorte Aqui Galera O vigor Eu consigo Aumentar O meu Vigor A minha Armas de fogo Também Vai para 445 E o Aparelhos 460 Agora Eu vou pensar Putz Que que Para mim Vai ser Melhor Eu estou Focando Mais em Vigor Então Eu vou Melhorar O meu Vigor Eu estou Focando Mais em Armas de fogo Então Pô Vou passar Isso daqui Para armas de fogo Mas Eu quero Focar em Aparelhos Então Você foca Em aparelhos Esse tipo De mesa Eu acho Uma das Coisas Mais Importantes Dentro Do jogo Você tem Que pensar O que Você vai Fazer Galera Porque Se não Se você Fizer Alguma Cagada Você vai Perder O equipamento Mesmo Galera Digamos Aqui Que eu Quero Mexer Em Vigor Então Eu venho Aqui Aumento O meu Vigor Seleciono E ele Automaticamente Ali Aumentou O meu Vigor Para 485 Então Eu fiz Uma ótima Mudança Ao meu Ver Se eu Estivesse Utilizando Esta luva Aqui Galera Então Essa daqui Eu não Preciso Modificar Porque Eu queria O dano Mesmo De rifle De atirador Porque Como eu Uso A M1APO Eu fiz Até chegar O dano De rifle De atirador Porque Vocês podem Ver Ali Que dá Dano De metralhadora Leve Rifle De assalto Dano De escopeta Acerto Crítico E dano A elites Ali E tudo Mais Então Para mim O dano De rifle De atirador É mais Indicado Galera Eu acredito Que Seja Somente Isto Mesmo Não É muito Difícil Mexer Nessa Nessa mesa Aqui Galera Você Só tem Que tomar Cuidado Mesmo Olha Analisa Pergunta Para os Amigos Também Ah Se você Estiver Jogando Com Algum Amigo E Tal Pergunta Putz Você Acho Que Isso Aqui É Vantajoso Fazer Não É Vantajoso Fazer Você Já Fez Porque Você Não Pode Errar Porque Se não Como Eu Falei Para Vocês Se eu Pegar Essa Modificação Aqui Eu Só Consigo Alterar Ela Não Consigo Alterar Nenhuma Outra Classe De Ajustes Aqui Então Tomem Muito Cuidado Mesmo Galera Bom Este Vídeo Vai Ficando Por Aqui Galera Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Tenha Solucionado Essa Dúvida Para Vocês Como Eu Disse No Vídeo Anterior Galera Comente Aqui Embaixo O que Vocês Querem Ver Mais Em The Division Eu Estou Tendo Uma Ideia Para Fazer No Vídeo De Domingo Tem The Division A Noite Eu Estou Querendo Colocar Um Outro Tipo De Jogo Ali Um Jogo Mais Descontraído Um GTA Ou Algum Outro Jogo Da Zoeira Para A gente Poder Se Interagir Muito Mais Porque The Division É Meio Complicado De Interagir Com Vocês Galera Então Se Eu Conseguir Colocar Outro Tipo De Jogo GTA Eu Crio Lá O Nosso Comando Vocês Entram E A Gente Pode Participar Junto No GTA Beleza Galera Comenta Aqui Embaixo O que Vocês Estão Gostando Todo Dia Vídeo As 8 Horas Da Noite Galera Meu Vinicius Silver Shape E